Uberaba e Vila Nova no Uberabão pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Gustavo ganha a jogada, cruza para Cadu que cabeceia. O goleiro Wagner defende, mas a bola pega na trave. E na volta, Cristiano Brasília quase marca. Nesse lance, Cadu recebe cruzamento, mas o árbitro anota impedimento do atacante uberabense. Agora, Marinho tenta à direita do goleiro Fernando. Ranieri chega pela esquerda, cruza na medida para Alain que domina e toca para fazer o gol da partida. Nesse lance, Uberaba reclama da saída da bola pela lateral. Veja aí de novo. Na sequência, Ranieri cruza para Alain que manda para a rede fazendo Vila Nova 1, Uberaba 0. Agora Alain cruza da direita para Marinho que cabeceia e quase marca o segundo. Aos 35 minutos, Marinho toca para Alain que cara a cara chuta e Fernando defende. Só dá Vila Nova no jogo, agora Marinho chuta forte por cima do gol. No finalzinho da primeira etapa, Maurinho cruza, Cadu tenta a cabeçada e Bruno Campos chuta para fora. Segundo tempo, Gustavo bate de longe e Wagner faz a defesa. A zaga do Uberaba marca a bobeira e a bola sobra livre para Alain que manda por cima do gol. Cruzamento de Éder, o goleiro falha, Cadu tenta de bicicleta e a zaga tira. Cristiano Brasília cruza, a bola pega na zaga e sai. Boa jogada de Éder e a bola sobra para Cadu que chuta e Wagner defende. Cristiano Brasília cobra escanteio e o árbitro marca a falta de Bruno Lourenço em cima de Marcinho. Aí o lance outra vez, está lá na marca da Cal. Cadu bate e Wagner faz a defesa. Aí outra vez a cobrança de Cadu e a defesa de Wagner. Na sequência o árbitro Alício, pena, marca, falta para o Uberaba nesse lance. Na cobrança a bola vai para fora. Final de jogo no Uberabão, Uberaba 0, Vila Nova 1.